Mandelona love you funk, é o mandrake dos fluxos Vamo nessa bebe Now watch me whip, now watch me nene Now watch me whip, whip, watch me nene Now watch me whip Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apasionar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me entra devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Vamo nessa bebe Now watch me whip, now watch me nene Now watch me whip, whip, watch me nene Now watch me whip Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apasionar Não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar Ah, vai ter que descer, vou me segurar Se não me entra devagar pra não se machucar Ah, não é só por você, a luz do ar Que as estrelas acompanham a se amar